Agradecendo também ao presidente José Maurício, que é o coordenador dessa atividade aqui do Centro de Estudos, da Fiocruz, Centro de Estudos Estratégicos. Agradecer também muito ao professor Emir Sader e ao Cunca, ambos companheiros de combate desde a época da ditadura, se é que nós já superamos toda essa época, mas desde as épocas mais de chumbo, já há décadas atrás, e que reúnem essa característica da coerência do combatente com a característica de professores e estudiosos dessa evolução da realidade, principalmente dessa quadra do desenvolvimento brasileiro. O Centro de Estudos, vou fazer um pequeno comercial, porque ele é pouco conhecido, vai chegar o dia que ele vai ser muito conhecido, mas ele foi criado aqui na Fiocruz com o propósito explícito de estabelecer um canal de reflexão, de debate mais direto entre a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, as suas unidades de pesquisa, de ensino, de produção de medicamentos, diretamente com a opinião pública, com a intenção também explícita de poder ir desenvolvendo uma comunicação mais moderna e mais direta. A influência da Fiocruz no campo da ciência, tecnologia e saúde é sabidamente importante e já remonta a 115 anos. O que se pretende com o Centro de Estudos é estabelecer uma característica ligada à presidência de um think tank que possa, aqui dentro, trazer, convidar pensadores políticos, acadêmicos, membros da sociedade civil, que possam estar conosco aqui, mas perante a opinião pública, estar colocando suas opiniões, suas análises, suas hipóteses sobre o andamento da sociedade brasileira, da conjuntura brasileira. Isso ganhou importância nesse momento de crise, que é talvez a crise mais importante nesse período pós-ditadura. Exatamente nesse momento nós vivemos aí uma crise, os nossos debatedores certamente vão falar disso, mas isso ganha importância para nós. O Canal Saúde vai se integrar nesse esforço, nós temos um canal aqui da Fiocruz, que hoje abriu um canal aberto, é uma televisão aberta hoje, foi inaugurada, foi iniciada ontem, e vai se integrar, esse programa vai passar, essa iniciativa vai passar a compor também a programação, a grade dessa TV aberta. Então, um pouco esse esforço, nós estamos querendo criar também a associação com outras iniciativas, como a Plataforma Política e Social, e base, tanto da Sociedade, FASE, e diversas outras também, no campo da comunicação, como os blogs, e estamos querendo fortalecer, contribuir para essa rede, e isso aqui, esse debate, que nós estamos realizando, mais ou menos, uma vez por mês, organizados e coordenados pelo professor Zé Maurício, que é um pesquisador associado aqui do centro, membro do IESP, a quem agradecemos também muito, eu estou fazendo essa introdução um pouco para também informar quem está à distância, e também para completar uma esperazinha até que os outros convidados especiais. O formato, só para terminar do debate, é isso, um conjunto de convidados especiais aqui para participação presencial, além dos debatedores, e a possibilidade também de quem está assistindo remotamente interagir aqui. A gente tem um horário preciso, que é de duas horas, que é o tempo que dura a transmissão, e nós estamos na terceira edição, as duas foram muito boas, com muita participação, e a perspectiva é que a gente crie também cadernos de conjuntura em formato eletrônico para serem veiculados no blog. Hoje é um dia muito especial, porque no Congresso está tendo uma conflagração lá física, e vários outros temas explodindo aí na sociedade, acho que é um momento... A comissão de ética. A comissão de ética, é. Mas também na... Não é conflagração física, mas também na comissão lá do impeachment, a tentativa de impeachment. Bom, eu vou passar então para o José Maurício, que coordena aí esse debate, mais uma vez agradecendo aos nossos convidados, que são pessoas aqui muito caras para nós. Os mais novos, talvez não lembrem da faceta de militantes, de combatentes, mas certamente já tiveram a oportunidade de ver para uma produção acadêmica deles. Os mais novinhos até devem estar estudando ainda. Ainda não, como se... Passo para o José Maurício, então. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Antônio Ivo. É um prazer estar com todo mundo aqui. Prazer estar com o pessoal que está acompanhando remotamente, quem vai acompanhar depois que o programa for para o site, para a televisão. Eu queria agradecer a presença de todo esse universo de pessoas que estão participando da nossa discussão. E queria agradecer, em particular, ao Emir Sader, que aceitou o nosso convite, ao Conca Boca e ao Iva Cunha, que vão debater aqui conosco, dando continuidade exatamente a esse nosso projeto de pensar o presente, mas também pensar o futuro do Brasil. Porque é um pouco a convicção dessa nossa série de debates que nós estamos começando uma nova fase histórica no Brasil, que está começando complicado, está começando de um jeito difícil, porque as forças progressivas do país estão no momento de defensiva, mas, de qualquer maneira, é uma abertura de ciclo. E o que eu acho que a gente precisa discutir exatamente é como fazer com que esse novo ciclo assuma uma feição de um futuro progressista. E ninguém melhor do que o Emir, do que o Conca, para ajudar a gente a pensar isso. Os dois têm exatamente essa trajetória, muito acúmulo de reflexão, dentro desse campo de esquerda progressista, dentro dele, de diversas perspectivas, eu acho que a gente vai lucrar muito com esse debate. Queria passar, em primeiro lugar, a palavra ao Emir, depois passo ao Conca, depois ao público presente, ao público remoto. Está bom? Vamos nessa. Bom, obrigado pelo convite. Eu vou me valer do duvidoso privilégio de falar antes para falar as obviedades que têm que ser ditas para saber onde é que em terreno a gente está, né? Eu acho que as eleições que aconteceram há 10 anos atrás, que elegeram a Dil, acabaram, podem ser resumidas, em última instância, em uma polarização entre aonde, regiões territoriais e sociais, onde foram determinantes as políticas sociais e outras regiões em que a formação da opinião pública predominou. Resumidamente, no Nordeste, a Dilma teve sempre mais de 70 e as grandes metrópoles do Centro-Sul foram mais ou menos dois terços a um terço. Então, a polarização foi essa, onde foi predominante a formação da opinião pública, até nos setores populares, a direita ganhou. Para recordar uma coisa dolorosa, que é um candidato de merda como é esse, se eu não tenho como definir, teve 51 milhões de votos, provavelmente 30 milhões de setores populares. Então, eu acho que saiu-se disso. E o governo fez uma leitura absolutamente equivocada de como partir dessa situação. Em vez de consolidar as bases próprias, fez uma leitura que desembocou no ajuste. As condições mudaram, que as internacionais e as internas, e se desembocou na situação paradoxal de que, pela primeira vez na história do Brasil, um candidato, uma candidata eleita ou reeleita, com a oposição de todo o grande capital, todos os empresários. Quer dizer, já nas pesquisas prévias, aquelas que se faziam em reuniões de empresários, o valor fazia, era impressionante, mas a Dilma estava em terceiro lugar, quando ela era muito favorita para ganhar, mas estava em primeiro lugar, não sei se era, acho que era o AES, segundo lugar, o Maríntia. Então, houve uma ruptura de um dos elos que o Lula montou lá atrás, permitindo ao PT, sendo minoria, governar o país com suas posições fundamentais. Havia uma aliança com os setores do PMDB e uma aliança com os setores do empresariado. As duas coisas foram desfeitas, amadurecidas ao longo do primeiro mandato. Por um lado, as duas palavras que marcaram o ano, para mostrar que é um ano horrível, um é impeachment e o outro é ajuste fiscal. Não podia ser pior a pauta negativa. São os dois eixos fundamentais para tentar explicar, juntando, para ver o que dá hoje em dia. A leitura que a Dilma fez foi totalmente equivocada e esse ajuste, para resumir, é um ajuste socialmente injusto, faz recair nas costas dos trabalhadores, o peso fundamental, na qual eles não têm culpa nenhuma, mesmo que tivesse alguma coisa, não seria justo fazer assim. Então, socialmente é injusto, economicamente ineficiente, porque com corte não se leva a retomada nenhuma, ajuste fiscal não leva para a expansão econômica, ao contrário, aprofunda a recessão e é politicamente desastroso. Ela perdeu as bases populares e apoio, por mais manipulados que sejam as pesquisas, ela tinha mais de 50% e agora está lá embaixo. Então, é um conjunto de fatores absolutamente negativos que não apresentam nenhum sintoma favorável, quer dizer, nós estamos na situação o pior dos mundos, estamos na estagflação, quer dizer, tem recessão, estagnação e não tem nem controle da inflação. E, até essa crise, pelo menos, a projeção que o governo, aparentemente, de maneira tranquila, estava aceitando, era um segundo ano de recessão metade do segundo mandato com recessão, obviamente aumentando o desemprego e tudo mais, consequências sociais desastrosas. Acho que o Dias chegou a falar que o ano que vem podia chegar a 14% dos desempregados em São Paulo, se fala que entre os jovens o desemprego está próximo de 20%, coisas assim, já são sintomas graves. Não adianta, não há nenhum consolo comparar com o governo Fernando Henrique. Então, é isso que as pessoas estão vivendo agora, então é uma situação catastrófica e o governo, ao mesmo tempo, dos erros econômicos, teve erros políticos graves. Acho que a raiz disso que está acontecendo agora foi de que o primeiro mandato da Dilma acabou logo e o segundo demorou para começar. E nesse vazio o Eduardo Cunha montou a sua candidatura. E quando o governo acordou, fez tudo o que o Eduardo Cunha queria, era lançar um candidato do PT. Precisavam de um governista para ser derrotado e o PT, na minoria, com grande dificuldade, em vez de fazer aliança ou procurar eventualmente até algum tipo de acordo, não. Lançou um candidato e foi uma derrota acachapante, acho que maior do que essa que houve agora, mas com a Câmara agora também foi grave. E ficou sem posições estratégicas dentro da Câmara de Deputados. Esse aqui é o embrião que dá a situação estratégica que o Eduardo Cunha tem hoje. Ele montou isso, não precisamos nem falar de que maneira ele montou. O Congresso piorou, porque, na verdade, não há uma tradição no movimento popular brasileiro de eleger seus representantes. Não há bancada de metalúrgicos, não há bancada de educadores públicos, não há bancada de trabalhadores rurais, não há essa tradição. É uma postura de rejeição, de condenação da política, mas como a via armada é inviável, era ser um massacre, havia possível a democratização do Estado. Então, um dos elementos disso é representação parlamentar. Eu não sei se o Congresso é tão pior do que os anteriores. Dá para imaginar, porque o PT baixou a bancada, do PCdoB baixou a bancada e, frequentemente, os melhores não se elegeram. Mas o problema é como configurar. No PMDB, se pode fazer uma certa escolha e ter uma variante, ou fazer uma escolha e ter outra. Tanto a diversidade interna. E ali foi feita a pior das escolhas possíveis, com todas as posições do Eduardo Cunha, se não faltasse alguma coisa, o componente evangélico também. Então, foi a pior das escolhas possíveis, que o governo acabou pelo erro político e depois foram cometendo outros erros políticos posteriormente, mas principalmente o inicial permitindo essa aglutinação. O que significou, ao mesmo tempo, a ruptura com o PMDB? Então, criou-se um vazio político de coordenação e um projeto econômico que é o mais anti-Maquiavel possível. As coisas ruins são todos os dias, todos os dias. O governo começou a falar do ajuste em dezembro do ano passado. Ele lançou o ajuste poucos dias antes da posse da Dilma. E o pior é que é falar e não fazer. Estou nem achando que seja bom fazer. Ela podia até fazer uma cozinha para reacomodar, cortando por outro lado, as finanças públicas. Agora, tudo isso e elevando a taxa de juros ao nível que está. A Dilma, em 2010, chegou a dizer que ia baixar a taxa de juros a 7%, que seria a média internacional para evitar a atração de capitais abutas, como quer que a gente chame. Começou a fazer e não aguentou a pressão do terrorismo midiático em relação à situação econômica. Voltou atrás e agora continua a subir. É um troço escatológico. Está em uma recessão desse tamanho e uma taxa de juros daquele tamanho. sem ter efeitos importantes. Tudo está mais ou menos dando errado, aparentemente, no laboratório. Então, é difícil projetar o futuro. Eu acho que não vai haver impeachment. Nunca achei que ia haver. Embora, se fosse uma circunstância, quem começa a fazer a matemática, 45 votos aqui, não sei quantos ali, etc. tal, a preocupação deles acho que é mais com o Lula do que com a Dilma. Agora, desfeito o acordo anterior do Lula, não dá mais para recompor daquela maneira. Aquilo que ele falava descritivamente com razão, nunca os ricos ganharam tanto, nunca os pobres melhoraram tanto. O fator novo é que os pobres melhoravam. Agora, esse jogo do ganha-ganha não dá mais. Pelas condições internacionais, pelas condições internas, então, tem que penalizar alguém. E, obviamente, que a penalizar é o capital financeiro, o capital especulativo. É aquele que não gera nem bens, nem empregos. E está canalizando os recursos que estão aí, só que estão sendo canalizados para especulação ou para exportação e assim por diante. Então, agora, como o recompor que continua a ser hegemônico no Brasil, em todo o mundo, o capital financeiro, na sua modalidade especulativa, não financia nem a produção, nem a pesquisa, nem o consumo. É compra e venda de papéis. Aquele que se enriquece no endividamento do governo, endividamento e empresarialmente das pessoas. Portanto, ele cresce na crise, ele ganha mais na crise. Aquilo que o Obama falou, é preciso salvar o capital, o sistema financeiro, o sistema bancário, senão as telhas vão cair na cabeça de todo mundo. Salvaram o sistema bancário, os bancos estão bem obrigados, aí passaram a quebrar os países. Quebrou a Grécia, quebrou Portugal, e tal, Então, é tudo que um capitalista quer. Então, eu acho que está gerando um falso mecanismo e não vejo que possa se recompor o governo sem mudar a política econômica. E também não sei se a cabeça dura da querida companheira Dilma vai flexibilizar isso. Só se esse susto agora, porque, na verdade, ela perdeu a base de apoio popular. Não é gente que passou para o outro lado. Tanto assim que a popularidade do Lula é alta, a ideia é baixa. mas que perdeu a base, o grave da situação do impeachment. Agora, temos que ter grau de mobilização, mas um tempo atrás era de que ela podia ser derrubada e não ter nenhuma mobilização de rua. Agora, tem um pouco mais de consciência de que se ela for derrubada é um regime autoritário, repressivo, etc. Um tempo atrás, os trabalhadores diriam vou sair para a rua para defender o quê? Quer dizer, tem uma situação, aí sim que eles iam para cima do Lula em seguida, porque apareceria a esquerda como um blefe. Ah, vamos para a rua, e depois estava mais fria a situação um tempo atrás do que agora. Mesmo assim, mesmo assim, esses riscos relativamente existem. Não são boas as bravatas que vão lá, porque não sei se a gente tem essa força toda. Não é o problema que está todo mundo em casa louco para sair e faltam as direções políticas burocratizadas falando, vamos, de um governo que vão voltar aquilo que é a essência da coisa. Quem está pagando o preço do ajuste são os trabalhadores. e, em geral, amastra pobre da população. Então, mesmo os efeitos das políticas sociais vão sendo neutralizados. Em parte, a derrota na Argentina e, em grande medida, na Venezuela foi por isso, descontrole inflacionário que minimiza, que neutralizou uma parte das conquistas fundamentais. Então, começaram a perder base de apoio popular. A inflação, o jeito que a gente atua, a inflação que o Fernando Henrique corretamente dizia é o imposto aos pobres. Era o lado bom que ele dizia, que é verdade, quem paga o preço 25% da inflação da Cristina, tendo brigado com a maior central sindical. Então, difícil você controlar a inflação tendo um inimigo e ele conta. E na Venezuela já é uma tragédia muito maior. Mas acho que no Brasil pode acontecer isso, perder eficiência das políticas sociais pelo ajuste, pelo desemprego, pela inflação que está de pé e tudo mais. e acho que nós estamos num labirinto, pode falar crise orgânica, crise hegemônica. Eu cheguei ontem da Bolívia, claro, começando com Álvaro Garcia Lineira, categoria por excelência dele é empate catastrófico. Pô, não tem mais empate do que esse, não tem mais catastrofismo do que esse. Lá teve outro sentido, foi um sentido muito agudo, muito dramático, mas talvez fosse alguma coisa dessa ordem, que ninguém está conseguindo governar. Até o impeachment, até o Eduardo Cunha promover o impeachment, parecia um jogo de xadrez que nenhuma peça consegue se movimentar, nem quer se movimentar, pelos efeitos carambola que poderia ter. Estava uma certa inércia, talvez o governo achasse que era um parêntese para implementar o ajuste e conseguir resolver o problema econômico, não sei se era isso ou não, ou se era medo de mexer nas peças. Acabou se desatando isso pelo lado do Cunha, então agora fica naquele momento da novela que fala momentos culminantes, porque tem uma temporalidade, quem cai antes, até que foi uma coisa de horas, uma coisa assim, quem tinha medo de ter um golpe tipo República Bananeira, tem coisa que parece que a gente não teve gol, mas tem República Bananeira, são tão caricatos nessa situação, e é uma situação de empate relativo, sem iniciativa política nenhuma da parte do governo, zero, manutenção do ajuste, que nem sequer o ajuste ele consegue fazer, então os personagens sórdidos acabam ocupando o espaço da República Brasileira, quer dizer, não é só o Eduardo Cunha, Temer, a Renan, a gente ficava se acostumando ao protagonismo, o Temer achar que ele é o cara que vai reunificar o país de maneira republicana, etc. Então é caricatura mesmo, e chegou no limite deles acharem que podiam implementar o parlamentarismo e começar a brincar entre eles e você fica seis meses, depois fico eu, estavam pensando uma coisa assim, mais caricata ainda. Então eu acho que projeção de futuro, eu estava na Bolívia, esses dias, eles estão com problemas de denúncia de corrupção de um fundo indígena, e eu falava para eles, não olhem tanto as árvores, olhem a floresta, mas aqui onde é que está a floresta? As árvores são tão consistentes, tão duras, que é difícil pensar. Dá para pensar 2018, que acho que, obviamente, o Lula é quem tem capacidade de recompor, nem tanto pelo que foi feito, embora ele está identificado com o melhor momento da história do Brasil. Então ele pode surfar um pouco nisso, mas precisa pensar o que ele vai fazer no futuro, até porque uma parte das novas gerações que são determinantes não viveram aquilo. E eles não foram especialmente beneficiários como jovens, mas especialmente dá para pensar que o Lula é o único líder político com prestígio, com apoio popular e com capacidade de reformular um projeto de futuro. Eu acho que a situação econômica é degradada, o governo aparentemente está aceitando essa projeção difícil de metade do mandato da Dilma em recessão, com as consequências sociais graves em termos de desemprego e tudo mais, politicamente dá a impressão de que o campo ficou mais arrasado ainda. Quer dizer, o PMDB está mais exposto ainda em termos de uma jogada muito perigosa da qual ele pode sair esborrachado. Para ter uma situação em que o PMDB do Rio de Janeiro está em conflito aberto com o PMDB nacional, dá a ideia da incapacidade de unificação de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a votação que a oposição teve demonstra que uma capacidade de imobilização do baixo clero, qualquer análise mais racional não vale para o baixo clero. Eles são muito pouco weberianos, muito pouco racionais no comportamento e podem estar pensando, primeiro, como é que eu escapo do Lava Jato, segundo, que vantagens eu tenho se o Congresso tiver muito mais poder sobre o Executivo e assim por diante. Então, são raciocínios mais ou menos de ratazana, mas pode ter isso. Mas eu acho que não só o PMDB está em uma situação difícil, o futuro, sempre que termina a eleição, o PMDB fala mas na próxima vez vão ser candidatos. Eles não vão ser candidatos nenhum, vão ser sempre um componente importante no bloco do poder. O único candidato que eles tiveram, coitado do Dr. Ulisses, foi, sua família levou o cadáver dele até o... Ulisses, que era Ulisses. Por outro lado, quem se escolhe em boa definitivamente, eu acho, são os tucanos. Porque se casaram só com o golpe. Não tem o que propor. Quer dizer, quem está lá na frente é o Aécio, que só pode sobreviver espichando a conjuntura em que ele tem uma votação alta. O candidato deles é o Alckmin. Se eles pensarem com alguma racionalidade, não precisa nem consultar o Ibope. Pensar em Lula e Alckmin é ruim para eles. A Marina também não está mostrando que tenha sobrevivido bem às circunstâncias passadas. Então, o futuro deles não é. E acho que eles deixaram de ter qualquer posição política, qualquer... Nem sequer aquelas que o Aécio defendeu na campanha eleitoral. O Fernando Henrique é escandalosamente... Ele se assemelha mais ao Carlos Lacerda sem os méritos do Carlos Lacerda, que era um puta de um orador, o rancor dele é uma coisa muito marcada, muito forte, que o castra de qualquer legitimidade. Então, nesse deserto, não fosse os méritos próprios que tem, mas o Lula, obviamente, tem uma legitimidade, um potencial muito grande, comparativamente. Só que são dois anos e meio. Não é para acabar, para ter campanha eleitoral. Como é que o país sobrevive a uma situação historicamente inédita? Em outra circunstância, diria, bom, não vai ser possível, os militares vêm aí, que não virão, não tem uma solução mágica nem para a direita nem para a esquerda. Para terminar, eu diria que eu acho que apesar dos sintomas todos desse ano, todos negativos para a esquerda, nos países progressistas, que a direita também está muito mal. Ela governa o México, olha como é que está o México. Governa o Peru, olha como é que está o Peru. Só que a novidade é que nos países progressistas ela levantou cabeça fortemente. Mas eu acho que não é o chamado fim de ciclo. Fim de ciclo é quando tem uma alternativa no horizonte, à direita ou à esquerda, que supera as contradições e os problemas. O neoliberalismo foi uma superação de ciclo. Eles entraram com um diagnóstico modernizador, renovador, vestiram roupas diferentes e nos arrasaram. Deslocaram a temática para o justo fiscal, tal, tal, tal. Nós ficamos, ali foi um fim de ciclo. Agora, não, todos os candidatos, mesmo moderados, no Brasil e na Argentina, apelam para esquemas econômicos neoliberais, duros e puros. Eles não têm o que falar sobre como sair. O que eles fazem é adocicar. A equipe econômica é dura, mas vamos fazer política social. Nenhum deles teve que provar. O Marco vai ter que provar agora. Por mais que ele flexibilize a política econômica, a equipe dele é, como disse o presidente da Associação de Bancos Estrangeiros da Argentina, a equipe do Macri é um Barcelona. para eles, porque todos os caras, até sobrenomes lá, tradicionalíssimos, dos economistas do golpe de 55, estão ali. Então, todas as coisas que levam à situação de ortodoxia econômica absoluta. Então, eu acho que não é, o que não quer dizer que eu acho que terminou uma etapa nesses governos progressistas. Não dá mais para seguir, tem alguns elementos que são claramente limites. Eu acho que não dá para manter um tipo de liderança política estilo Hugo Chávez, estilo Rafael Corrêa, mesmo estilo Cristina, debater o tempo todo, politizar o tempo todo. Não estamos vivendo uma época revolucionária em que é possível manter esse pique de enfrentamento. Tem que combinar, para ter hegemonia, tem que combinar o combate e, ao mesmo tempo, a unificação nacional, o consenso, etc. Eu acho que o Lula tem que fazer isso. Até agora, ele fez um discurso para reagrupar as forças próprias que estavam desmoralizadas. Agora, ele tem que começar a ser o cara que unifica o país, o cara que parte para o diálogo, para a discussão, tem que ser aquele que aparece como o único que pode recuperar a legitimidade do Estado com o projeto de desenvolvimento, distribuição de renda, tem que formular como é que ele vai fazer. E não dá para ser para todo mundo. Ele vai ter que pegar... O que é difícil agora é porque ele não pode aparecer publicamente enfrentado a DIU, mas a política econômica é um desastre, sobretudo, a atração do capital... o incentivo ao capital especulativo e... Então, a Fiesp acaba defendendo posições a favor do capital produtivo, industrial, etc. e tal, que nem o Lula pode dizer abertamente, mas é o caminho, obviamente, esse é o caminho, em algum momento ele vai ter que assumir. Então, eu acho que a virada do futuro econômica, DIUMA vai ter que, talvez aprendendo dessa circunstância, que quem a defende são os trabalhadores, são os movimentos populares, são a militância, são os movimentos sociais, e, portanto, ela não pode fazer uma política econômica antipopular. Ela vai ter que, de alguma maneira, talvez ela, no marco de uma reforma do Ministério, aí acabar mudando as coisas. Agora, é pior, de alguma maneira, é pior o Meirelles do que o Levi, porque o Meirelles é mais forte. Uma vez tendo ele lá, é difícil tirar. Enquanto que o Levi é um cara inexpressivo, é diferente. Então, fazer o esforço homérico para tirar um para colocar outro, que o Lula estava fazendo, mas o Lula tinha que ver que o Meirelles estava no Banco Central, mas ele tinha uma Dilma desenvolvimentista, tinha um Nelson Barbosa, tinha um polo constituído que ganhou aquele debate interno e fez com que a economia crescesse e se livrasse do Palocci e tudo mais. Agora, não, não tem isso, não tem esse núcleo no governo. Teria que constituí-lo, o Núcleo Desenvolvimento está lá, mas está administrando as finanças públicas. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Politicamente, tem que recompor uma aliança, mas não sei se ela vai chegar a ser majoritária, se ela vai ser sempre com equilíbrios instáveis. Não dá para ficar numa situação de minoria do governo, que é, aí efetivamente é ingovernável, se tivesse as vespas de eleições e tudo mais, mas não é isso. E tem uma ofensiva da direita, por mais que eles se enfraqueçam por não dar certo o impeachment, a mídia vai continuar pegando muito pesado, porque eles precisam de um governo fraco, precisam de um governo fraco para poder ter prestígio, ter força, ao mesmo tempo, a economia privada também precisa de um governo frágil, fragilizado, para não ser penalizada por nenhum lado. Então, vai ser um embate duro daí para frente se o governo não tomar medidas que não dá para fazer nada, quase nada com o monopólio dos meios de comunicação com esse congresso que está aí. Agora, dá para redistribuir recursos, dá para aplicar o que o STF aparentemente vai aplicar as normas da Constituição, algumas coisas assim, dá para relativamente fazer nada, principalmente se a falar. Se a falar, não sei se é a Dilma que vai falar, ou se é o Lula que vai falar, porque tem que dar explicações alternativas, tem que estar o tempo todo questionando, que não basta ser desmentido das acusações, é uma narrativa do que acontece com o país e por que esse país está nessa situação. Nós tínhamos um consenso relativamente constituído que privilegiava políticas sociais. O consenso deles é a corrupção. O que mais importante aconteceu no país até agora, nesse século, foi que o país ficou menos desigual ou o país ficou mais corrupto. Tem que colocar algumas coisas para contrapor. A Folha, que é a mais safada na consciência, faz toda a campanha, segunda-feira seguinte, o que eles querem. Qual é o problema principal do país? Corrupção. Tudo o que eles querem é construir essa disputa de agenda com esse consenso central na questão da corrupção e a corrupção agora. Escondem toda a questão social, escondem a questão do capital financeiro especulativo. Agora, se a gente tem dificuldade na mídia, o presidente, os dirigentes políticos têm que falar essas coisas. A economia central do Brasil é o capital especulativo e as vantagens. A Veja, só vi numa ponte aérea, a capa, a Veja não, desculpe, o exame, falava uma coisa assim na chamada de capa, serão necessários 10 anos para recuperar o atraso que o retrocesso do Brasil está tendo. Uma coisa que eles vão passando impunemente. Não sei quem acredita nisso, mas vai criando, eles têm um pessimismo econômico e o tema da corrupção, as duas coisas. Na campanha eleitoral, quando houve horário de televisão, deu para desmontar o pessimismo econômico. No final da campanha, até os eleitores do AES achavam que a economia estava indo bem. Agora, corrupção, não, porque 10 anos você é corrupto, o irmão é corrupto. É difícil, como peixe, mas deslocar do fato que esse seja o tema central, sem negar os problemas que teve. Então é que eu posso falar de maneira um pouco especulativa só para introduzir o debate e agora o Conca vai dar as teorizações estratégicas devidas. A avaliação do Emir foi muito mais dura do que eu fiz no primeiro debate. Alguns colegas, companheiros aqui ficaram incomodados, achando que eu estava sendo muito duro com o governo Dilma. Eu estou vendo o Emir aqui sendo muito mais duro do que eu. Eu considero que não tem ninguém na imprensa. Então, mas é bom, porque a gente precisa discutir exatamente, pensar, e já da mente essa questão para a gente poder sair dessa Arapuca em que, de certa maneira, nós mesmos nos colocamos. Então, passar a palavra ao Conca para a gente continuar aqui na nossa discussão. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer o fato que o Antônio Ivo colocou muito bem. Nós estamos em um território especial, que é essa combinação de Ensp, Fiocruz, esse complexo que é produtivo, intelectual, técnico, territorial implicado com a cidade e ir no coração de um debate estratégico que é parte do nosso debate. Por que a gente não consegue articular direitos, políticas e projetos é que, de certa forma, coloca a centralidade naquilo que é fundamental, a exemplo do que foi o projeto do SUS. Basicamente, eu acho que a nossa conversa traz um pouco isso, quer dizer, como resgatar o programa que articulasse um conjunto de dinâmicas dentro das limitações das relações de força, é possível ter prioridade, quer dizer, o que era possível fazer. Acho que esse é um, talvez, um aspecto importante do fato de estarmos reunidos aqui, até porque, nesse momento, da questão hídrica, a questão do saneamento ambiental, a questão dos resíduos sólidos, o funcionamento da rede pública de saúde e todas as questões estão fortemente implicadas e um dos elementos de debate, controle, eficácia, eficiência, um dos debates fundamentais e uma das vitórias do sistema financeiro e da privatização desastrosa vive no mundo da saúde, quer dizer, uma área que é onde, de certa forma, expressa um pouco daquilo que o Emir colocou, quer dizer, por que acontece que o neoliberalismo avança e se beneficia do próprio desastre que gera? Quer dizer, quando é que a gente vai conseguir contrarrestar esse aspecto? Bom, eu fiquei pensando algumas coisas desde onde falar, eu acho que tem alguns, tem um ponto de partida, um pouco, de dizer se o projeto que o PT encabeçou bateu num determinado limite, não é? Se esse projeto pode ser apenas defendido, pode ser pode-se avançar em relação a ele, não é? Se o ciclo de uma conjuntura que nesse momento inclusive é uma conjuntura de guerra, quer dizer, algumas das maiores potências do mundo estão formalmente em guerra, guerra formal, elementos de exceção, emergência e exceção, regimes de segurança e regimes de guerra. Nós, provavelmente, se tivermos as Olimpíadas, o que provavelmente teremos, assistiremos um pouco esse debate e já convivemos um pouco com isso na nossa realidade recente. Bom, como ter confiança, nitidez e clareza diante de tanta perda de certo capital político? Quer dizer, além, no embate cultural que o Emir colocou, quer dizer, o Emir coloca sempre uma coisa importante, que é o modelo subjetivo norte-americano de consumo, etc., teve uma vitória grande e entre nós é muito forte e isso exige um embate cultural, mas nós tínhamos um certo junto com o avanço que se pretendia desenvolver na questão redistributiva e num programa no mínimo entre o melhorismo e o reformismo social, que gerou extraordinária mobilidade no país, nós tínhamos pensado em um certo capital político de avanço democrático, um certo capital político de fazer um modo distinto de governar. Eu diria que um aspecto não secundário da nossa derrota foi, apesar de termos retomado a relação do Estado e das políticas públicas, do avanço distributivo, nós, de certa forma, tivemos que e estamos enfrentando algumas questões que são decisivas naquilo que seria também uma das virtudes estratégicas do projeto inovadora, que trazia, digamos assim, uma mobilização subjetiva importante, que era, bom, isso se deu em função das alianças, isso se deu em função do problema da base de sustentação, isso se deu para ceder embaixo, ceder do lado, ceder de alguma maneira para poder viabilizar governar, quer dizer, o realismo político das alianças até onde pode ir. Bom, isso tudo evidentemente tem algum tipo de preço, algo a pagar, não é? E a política você eventualmente tem que decidir por onde vai. Quando terminou a eleição passada, houve a possibilidade de alguns caminhos, bom, seria muito difícil trilhar evidentemente um caminho de um reagrupamento de forças de esquerda, de um projeto de esquerda, mas isso chegou a ser cogitado, chegou a haver essa cogitação, mas certamente a base programática, a base organizada, esse processo em curso de desgaste já estava grande. Mas vamos lá, eu vou colocar alguns pontos assim, porque eu na realidade não tenho uma fala tão ordenada e acho que como o Emir colocou algumas questões que são, que desenham bastante bem parte do cenário institucional, que a gente teria que agregar a dinâmica judiciadora e a correlação entre isso e o processo midiático, quer dizer, esse tripé bastante forte dos elementos da morbidez política parlamentar e de um cotidiano todo dia que tem novos fatos e é um pouco paralisante do ponto de vista dessa combinação dessa lógica das operações policiais, das operações judiciárias. Bom, primeiro, crise ou fim do ciclo político da autonomia relativa na América do Sul? Quer dizer, estamos vivendo nesse momento uma retomada de uma geopolítica de poder norte-americano com mais força no continente, estamos retomando, bom, são fatos que a gente não precisa falar necessariamente de ter uma visão conspiratória de golpe, são fatos estruturais. nesse momento a relação de forças parece em parte nessa direção. A mobilidade social e a dinâmica das políticas de acesso, bom, o consumo de massas, a dinâmica produtiva nos territórios, uma certa força de mobilidade social se deu no Brasil fortemente, quer dizer, nós temos mais presença da mulher, mais presença do negro nos espaços universitários, nos espaços da política, até na retórica popular da demanda por justiça, nós temos capacidade de contrarrestar em cenários extremamente reacionários e criminalizadores, é possível pegar e dizer, olha, o Amarildo tem nome, quer dizer, algo que é resultado das nossas lutas, três resultados das nossas lutas estão dados, não dá para fazer a exceção política plena, então não tem margem de golpe militar e outras formas no momento, eles não têm proposta à direita, não têm capacidade de organizar isso, é preciso uma brutal desorganização incapacidade nossa, não quer dizer que não possa ocorrer num quinto capítulo desses embates, segundo, eu acho que tem conquistas distributivas que se espelharam e certamente a principal foi, de certa forma, manter o referencial dos aumentos de renda e as políticas distributivas, e a terceira, alguma mobilidade no plano escolar, que foi no plano cultural, que foi significativo, explodiram enormes demandas civis, quer dizer, o espaço de mobilização e protesto e rebelião de 2013, também tem alguma base no potencial, a geração 2.0, de certa forma, se constituiu dentro de espaços e contradições novas, no embate urbano, em uma série de questões, mas, ao mesmo tempo, coincidiu com o momento de máxima cristalização de alianças muito perversas no plano local e no plano regional, quer dizer, nós ficamos bastante amarrados em termos de agendas, em termos de governos, de qualidade dos governos locais e, inclusive, da própria agenda dos mega-eventos e outras coisas que têm problemas que poderiam ter sido aproveitadas em outra direção e, na realidade, não foram, acentuaram os aspectos mais negativos da coalizão com as empreiteiras e de outros interesses. Bom, as alianças e projeções, o capital produtivo brasileiro, por exemplo, ou seja, você poderia ter tido uma situação em que a projeção dos interesses que o governo desenvolveu em vários momentos pudesse dizer, não, vai ter um desses caras detidos das empreiteiras, vai bater na mesa e diz, eu sou capital produtivo, eu não ponho, não isso, o nosso capital produtivo está todo mediado pelas relações financiarizadas e, de novo, tem um problema na formação desse bloco do sistema de alianças, quer dizer, ou seja, isso tem um problema para nós que não é delicado. Então, modificações na base da sociedade, como eu disse, essas modificações têm dimensões, mas é um pouco o anjo exterminador, quer dizer, não está da, a direita também sai à rua, quer dizer, sempre foi assim nos processos de crise orgânica, sai a direita, sai a esquerda, sai a rebelião dos jovens e sai as forças de extrema direita, nunca houve a presença de cenários de maior ebulição que não tivesse esse contraste e, de certa forma, isso gerou uma situação de empate e, depois, o desempate parecia estar vindo favoravelmente à extrema direita, mas, como o próprio Amir colocou, nos cálculos estratégicos eles não tinham como compor um bloco e uma liderança fundamental à oposição não conformou um bloco de forças capaz de produzir uma unidade para um projeto. Bom, o Temer pode ser um plano A ou um plano B para alguns, está presente, quer dizer, vai depender dos desdobramentos parlamentares, judiciários e da capacidade de aquecimento do que? Do que pior esses cenários geram, que é a soma das multiplicações de paralisia. Quer dizer, nós estamos num processo, o fundamental é que nós temos uma grande paralisia no minimalismo da ação política da Dilma. A gente teve aquele primeiro período governo Lula que foi um governo de tomada de posição e do contexto de negociação da entrada no primeiro governo, teve o embate do Mensalão, conseguiu o Lula articular a resistência e manter a credibilidade apesar desse momento, vem o segundo governo que foi em geral considerado um governo que se disputava, não é? Todo mundo dizia, quer dizer, a ideia era trabalhar mais ou menos por dentro e tem, não é o primeiro governo da Dilma, como é o governo já de apenas cristalizar estratégias defensivas que a gente já não poderia dizer que era um governo de grande possibilidade de tomar iniciativa face a um conjunto enorme também de outras crises específicas como foram os problemas ligados à energia, os problemas da gestão macroeconômica e como manter certas políticas de governo e já definindo também estilos e modos de governar que já eram problemáticos e a gente já tinha perdido muito na relação entre conferências de políticas públicas e seu efeito nas definições das posições do governo isso aumentou ainda mais a gente passou por um processo de maior esterilização não é? E, quer dizer, em algum momento em 2013 a presidente fez um diagnóstico da possibilidade de ouvir outras coisas de articular outras forças mas a condução da campanha e outros momentos não sei se isso foi tão afirmativo bom, nesse sentido nós tivemos também uma mudança enorme na cultura do Estado uma grande parte de companheiros companheiras pessoas concursados etc viram espécies de gestores de um modo de governar e de funcionar o Estado por projetos quer dizer, um modo que faz declinar programas e políticas quer dizer, um modo de sustentar quer dizer, nós não sabemos como financiar as instituições em termos de políticas públicas o modo de gestão do fundo público é profundamente afetado e é pulverizado nas práticas de subprojetos etc no mercado que tem uma terceirização quarteirização e submercados que dificultam o modo de gestão que também afeta a condução do projeto da disputa do poder o problema da democracia então é isso o modo petista de governar eu acho que tem uma certa perda dessa substância as conjunturas do governo então um governo de empate num primeiro momento na entrada do Lula um governo de iniciativa e que se disputa no segundo momento do Lula um governo mais digamos assim cristalizado e limitado pelas condicionalidades de poder no caso da Dilma e agora um governo basicamente acuado minimalista defensivo quer dizer eu não diria inclusive que a gente pode falar de governo quer dizer existe um funcionamento do Estado uma lógica mas um problema inercial poderia ter tido uma solução de outro tipo não for esse xadrez complexo claro poderia ter sido o Eduardo Cunha expelido e a semana tivesse sido esse período de negociação dos governadores para dizer o ajuste não dá vamos negociar as contas porque o Pesão não tem dinheiro para pagar o Alckmin não tem dinheiro para pagar todo mundo e a Dilma teria uma espécie de pacto dos governadores mas a morbidez política não deixa a racionalidade não opera então isso é uma falha estratégica da Dilma inclusive na compreensão do fenômeno político no modo de calcular pode ter um cálculo correto de cada batalha jurídica é uma batalha jurídica cada enfrentamento cada pequena composição cada pequeno movimento e ficar travando mas isso não é guerra de posição não é guerra de posição é tomar iniciativa dizer antes olha vocês estão paralisando o governo dizer algo essa forma de não falar de não criar a esfera pública também é muito enfraquecedora porque aumenta o nosso ônus e a nossa perplexidade bom alternativas quer dizer o PSOL a rede não apresentaram alternativas suficientes a rebelião das ruas também não quer dizer mesmo que isso a ideia de confluir isso mais ou menos oportunisticamente para o Eduardo Campos ou para a Marina não sei o que que muita gente foi fazer de certa forma esborou-se num descrédito enorme em função do apoio ao Aécio o PSOL dividido e tem mantido um canal e um conduto de práticas e de muitos setores que se posicionaram imediatamente na aliança da frente única mas isso não vingou como frente única vingou como pragmatismo e tal bom e alguns eu fiquei estou dizendo que eu falo desde esse meio que considerou que nós tínhamos esgotado que tinha que tensionar quer dizer esse mal estar será que é possível e a gente tem o direito mesmo quando a direita avança de poder fazer crítica ao campo da esquerda reformular a sua ação estratégica será que a gente tem direito a examinar nossas posições e trazer avanços nas ideias quer dizer eu uma semana antes de vir aqui com o tema do impeachment evidentemente eu cheguei em casa e a minha companheira lulista disse olha quando eu comecei a falar sobre a conjuntura eu disse é a favor eu conto o impeachment parecendo alguém que está eu digo então vou ter que cautelar a minha fala mas como não falar como não mostrar inquietude e mal estar como não dizer evidentemente que eu posso dizer pelo menos a nossa geração e pelo menos o cenário olhando Sirias olhando Podemos quer dizer eles não avançam tão mais do que nós avançamos então também não resolvem o nosso problema ao meu ver quer dizer embora eles tenham e estejam cumprindo funções de dinamização das condições de resistência global mas o cenário da guerra também os atrapalhou enormemente bom eu acho que é possível pensar algum tipo de mobilidade quais prioridades quer dizer então existem capitais o que conservar de cada capital o que se relacionar com o lulilulismo não é para pensar não é aquele elemento que de constituição do liame de liderança nacional popular o que resgatar do petismo para pensar o modo distinto de governar centralidade das políticas públicas valorização da democracia quer dizer elementos que inspiraram a ideia de um partido que também produzia uma aliança desde o campo ampliado do trabalho não é o que fazer dado que evidentemente que o elemento de fragmentação e desconfiança e anomia opera cotidianamente a judicialização a criminalização o denuncismo etc a delação etc se somam a todas as subculturas quer dizer uma prepotência dos modos de utilização das ferramentas jurídicas e policiais combinadas com um certo gozo espetacularizador midiático dos processos e uma certa situação em que a desconfiança e o desgaste da política estão no centro é possível algum tipo de articulação intelectual moral quer dizer não falta não faltam os intelectuais se posicionarem mas digamos assim não tem mais o mesmo papel público esse papel público tem que ser constituído de formas distintas talvez essa contra essa estratégia de buscar a tv intranet a tv aberta as estratégias de informação se constituir como corpos políticos comunicativos que fazem bom acho que a gente tem que pensar nas responsabilidades estratégicas bom eu parto do princípio que fizemos avanços e deveríamos procurar mantê-los não é e foi fundamental nisso e aí nisso o Lula a experiência do PT tem um papel até o segundo o capital político foi deteriorado também em parte sob enorme responsabilidade da liderança política então nós estamos tendo perdas enormes quer dizer o que pode afetar essa leitura histórica eu também pensava assim Lula vai passar como um Getúlio e ao olhar eu acho que o próprio Lula se preocupa com o que vai passar temos que disputar tem que disputar em 2018 o que? disputar a releitura histórica do que foi sustentar o que foi fazer um avanço o que fazer então evidentemente esse é um fantasma que atormenta o campo de lá mas eu acho que o campo de cá já sangrou muito quer dizer é possível algum tipo de formulação de frente única quer dizer o sinal real do país combina esses sinais contraditórios de grande mobilidade social entrada na universidade aumento de renda num dado momento e alguns dados que rapidamente se perdem nós continuamos com tivemos em 2014 58.559 mortes no país então evidentemente de por assassinatos então nós evidentemente continuamos uma sociedade que é que está em conflito acirrado o conflito interno da sociedade brasileira e ficou explícito inclusive na selvageria discursiva das forças regressistas que se manifestaram nos últimos tempos em relação ao estatuto da criança e do adolescente etc bom como produzir algum havia nitidez política no nosso projeto quer dizer nós todos hegemonia é um pouco uma pedagogia não é isso quer dizer como recompor um campo de entendimento um campo de pedagogia política algumas coisas que nos permitam inclusive saber como tratar as contradições que já fomos desenvolvendo quer dizer entre neodesenvolvimentismo e crescimento e estratégias de transição ambiental de novo tipo na economia entre economias mais centradas em paradigmas distintos no modo de produção e no modo de desenvolvimento no trato da questão industrial na mudança da centralidade de certas cadeias produtivas é um pouco um processo tão contraditório quanto dizer o seguinte a indústria automobilística a classe operária metalúrgica foi fundamental o São Bernardo foi central mas por exemplo o automóvel não tem mais centralidade para organizar a sociedade nem a classe operária e isso muda e como a gente reconfigura mas não é simples porque ele também faz parte do desejo subjetivo dos sujeitos de ter o automóvel ele é o modo de desenho da cidade etc mas nós perdemos a capacidade de discutir certas questões e de calificar certas questões nós não assumimos não é assim a minha universidade paga 4 milhões de reais de luz mas nós nunca discutimos o painéis solares e temos lá todo o campo neofordista do complexo pré-sal instalado lá as empresas estão demitindo estão se reinstalando em parte lá para sustentar os seus projetos no campo em parte o nosso campus é uma expressão contraditória também dessa época aumentou a matrícula dos pobres e nós temos o drama da infraestrutura o drama da terceirização acho que como a luta não é como alguns pensavam só intra institucional ou a luta só é extra institucional nós somos provavelmente aqueles que sabemos que essas coisas se interligam de maneira muito clara que não é possível achar que as ruas vão produzir um dinamismo ou que o governo vai tomar a iniciativa como se cria essa mediação como se cria um outro bloco de forças eu sou mais pessimista do ponto de vista da análise antes quer dizer já achando que era importante agora eu não concordo com a ideia de que fosse bom a derrocada que o fundamental fosse perder quer dizer ou seja tem um conjunto de leituras muito problemáticas que o fundamental é se tivermos que recuar como e temos o direito de não recuar era assim que ao meu ver parecia uma equação em 2014 quer dizer ou seja o cenário é ruim como vamos organizar esse recuo sem que deixar a direita entrar avassaladora então a gente faz estratégias defensivas mesmo não confiando num governo que imediatamente não compôs um tipo de negociação com ajuste linear com o Levi com a Cátia Abreu e que poderia ter dito não eu vou fazer o ajuste CDI isso aqui para o capital o colocado o Emir colocou que num dado momento o Lula mexia peças compunha esse xadrez e essa capacidade de recompor é muito difícil bom eu continuo quais são as perguntas que nós devemos fazer como defender conquistas podemos avançar tem cinco minutos está mais tempo do que eu esperava até bom eu acho que que a gente está num momento que talvez pudesse se pensar em como introduzir um choque de público no nosso projeto nas nossas instituições no Estado e na sociedade digamos que assim como num dado momento a palavra de ordem hoje é um pouco os comuns não é? o tempo todo todo mundo diz não alternativa aos comuns a modo dos comuns a fala dos comuns que vai não é? então que é o modo de contrabalançar não é? a grande transformação global é o moinho satânico do neoliberalismo global e eu fiquei pensando bom, a gente na realidade precisa de uma articulação para traduzir a categoria de público a gente só consegue traduzir isso traduzindo políticas dizendo o seguinte nós não vamos poder comparar o que foi com o que é sem disputar o que será a partir do que existe não é? então qual é o programa? eu basicamente acho que a nossa capacidade de reconstruir unidade para governar cidades para debater e poder sustentar políticas que o governo leve para barrar o impeachment para não viver o tempo todo sob essa pressão é conseguir responder bom na macroeconomia tem um debate de respostas não é? e a gente não sabe como ele se conduz porque esse debate traz sempre um determinado risco mas nós vamos ter que ter oportunidade quanto mais a crise se aprofundar mais nós vamos ter a escolha de nos submeter a alguma lógica de ajuste ou poder propor outra política é possível qual é a margem de propor algo do ponto de vista macroeconômico e tal tem gente que debate e isso dizendo bom nós temos que escolher infraestruturas nós temos que alongar em termos de capital fixo nós temos que escolher certas políticas para quem como distribuir não é? porque nós nós fizemos um modo de construir o Minha Casa Minha Vida que podia ser diferente do ponto de vista tecnológico nós fizemos o parque de favelas que podia ser diferente do ponto de vista do modo do gás das estruturas de gás nós fizemos o mega evento de uma maneira que a construção de estádios a negociação etc ou seja nós poderíamos pensar que grande parte do conjunto das políticas de infraestruturas de prioridades portuárias aeroportuárias rodoviárias nós deveríamos nos intrometer como fazer eu não quero ser simplista na velha revolução das prioridades mas lembro o seguinte a gente não conseguiu responder a barca Rio Niterói precisa até 2016 talvez eles consigam comprar algumas barcas da China e é o país que tinha construído um naval e é capaz de construir quer dizer nós temos que ter uma visão que permita de alguma maneira dizer pô nós temos aquelas mega plataformas ali quando atravessamos e vemos atravessamos em Rio Niterói e não conseguimos fazer como fazer esse encadeamento então a minha pergunta é possível algum tipo de substituição de importações nesse momento algum tipo de acordo mas claro eu posso negociar painel solar com os chineses eu posso fazer o que mas fazer isso direito não é comprar o vagão e não ter medido corretamente o tamanho da bitola aqui não é quer dizer então nós é conseguirmos concretizar os parâmetros da orientação estratégica do gasto público nas questões produtivas nas questões financeiras e na questão do fundo público e no último minuto evidente que nós estamos desesperados com a questão hídrica isso pega a cidade isso pega o urbano isso pega o consumo quer dizer a situação é extremamente grave do ponto de vista do saneamento ambiental do ponto de vista da saúde nós deveríamos fazer algumas escolhas e por último juventude com renda básica quer dizer não podemos continuar a guerra e a mortandade da juventude deveríamos ter alguns pontos sem os quais não é possível reconverter a nossa mobilidade mobilização e uma certa nova frente única que possa dialogar do ponto de vista da esquerda como é que eu junto não só o João o João Willis o Emiro Tarso e o pessoal da periferia e as redes de juventude o movimento de mulheres etc como fazer isso quer dizer numa agenda que não seja só e na ambivalência apoiar e agora como fazer isso recusando o impeachment também sem uma consígnia muito clara quer dizer nós vamos dizer nós ainda temos que traduzir comunicativamente isso eu quero poder sair daqui ou de qualquer lugar com uma palavra de ordem muito firme e muito clara então demorou-se a dizer fora Cunha teve efeito quer dizer aliás foi razoável o embate levou o Cunha inclusive a se precipitar para não cair um movimento razoável de mulheres que fez isso quer dizer que respondeu numa outra base ao embate diz olha nós entendemos o que está em jogo nas agendas que estão em curso porque como foi dito a agenda do Cunha é um somatório também de mobilização de outras agendas não é só o pequeno interesse é também um conjunto de estratégias reacionárias que buscam convergência e que certa forma e nesse momento também outra coisa tínhamos que ter sido mais nítidos no embate com o Levi hoje nem precisamos ele vai cair sozinho quer dizer ele vai cair pela impossibilidade até de fazer algo agora o remédio pode estar matando o doente e a gente tem que fazer algo então eu me sinto disposto a ir na direção de algo o que então nós temos que refletir sobre como podemos recompor a confiança entre nós um certo processo e a cautela é necessária a prioridade nesse segundo agora é evidentemente barrar o impeachment queria agradecer obviamente especialmente ao Emílio e ao Kun que eu acho que a gente teve um bom debate e ano que vem com certeza a gente reabre a nossa discussão vamos repensar algumas coisas vamos ampliar em outras direções e espero contar com a presença de todos aqui de novo nos nossos debates do CE em 2016 muito obrigado Emílio muito obrigado Kun muito obrigado a você muito obrigado e aí Obrigada.